Oi bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog aqui no canal. Bom gente, vem, porque tá querendo aparecer? Vem, vem, pode vir querida, pode vir, eu deixo você se amostrar. Fala oi para as bonitas, eu falo oi bonitinhas, tudo bem bonitinhas? Começando mais um vlog aqui no canal. Então gente, ontem eu fiz compras do mês, né, do mês de março. Eu não gravei no mercado lá pra vocês, gente, porque o mercado tava muito lotado. Aí não deu pra gravar, né, gente. Tava um clima também um pouco triste, mas tem que entregar tudo nas mãos de Deus, né, que vai melhorar. E aí eu fiz as compras do mês, eu fiz uma compra de reposição, tá, tudo que tava faltando pra repor a minha dispensa. Não comprei muita quantidade de coisas, né, gente, porque eu tava até vendo gente comprando muita quantidade de um produto só. E aí eu falei assim, não, vou comprar só o que realmente precisa pra repor a minha dispensa. Porque se ficar pegando muitos produtos, né, gente, vai faltar pra quem realmente precisa. Então, vou mostrar pra vocês as minhas compras, né, vou fazer o almoço também juntinho com vocês. Já deixa aí bastante like. Se passou e não é inscrito, tem um gostosinho aqui embaixo e já se inscreve. E vem comigo conferir. Caixa aqui, ó, de leites e acutes. Aqui, ó, tem dois óleos. Um vinagre aqui, ó, de limão, que eu uso pra salada. Creme de leite. É, aqui, ó, tem chazinho, tem de carpim-cidreira e de camomila. Um pacotinho de café. Sardinha. Tem quatro latinhas. Molho de tomate. Carne seca. Linguiça. Um pacote de arroz. Miojo. Eu gosto muito de miojo pra fazer sopa. Tem até receitinha aqui no canal já, tá, gente? Aí aqui eu peguei dois pacotinhos de leite em pó. Dois pacotes de macarrão. Pão de hambúrguer. Aqui tem bolacha de água e sal. Tem dois pacotinhos dessa daqui, ó, folhata. E um pacote de torradas. Nescau. Aqui, ó, requeijão. Maionese. Duas cartelas de ovos. E duas latinhas de milho. Aqui são as verduras, né, e legumes. Eu comprei esse tomatinho aqui, ó. Que é muito gostoso pra salada. Laranja lima aqui. Batata. Alface. O alface tava com preço bom. Tava R$0,95. Então tem dois. Mandioquinha, ó. Muito delícia pra fazer sopa. Beterraba. Cenoura. Cenoura. Limão. Limão também tava com preço bom, gente. Tava R$1,50 o quilo do limão. Cebola roxa. Inhame. Tem aqui, ó. E gengibre. Aí aqui são os produtos de limpeza e higiene pessoal. Peguei sabonete. Peguei essas toalhinhas umedecidas aqui, que tava com preço bom também. Tem vinagre de álcool, que eu uso na limpeza. Detergente. Creme dental. O pinho, que eu uso pra lavar roupa. Já ensinei vocês aqui no canal. Desinfetante. Papel toalha. Aí aqui, ó. Tem amaciante de roupas. Lava roupas também, ó. Papel higiênico. Esse aqui tava com preço muito bom, gente. Saco de lixo. E uma pazinha aqui. Agora aqui na parte das misturas, né, das carnes, tem hambúrguer. Linguiça toscana. Coxinha da asa. Tem outro pacote aqui, ó. De coxinha da asa. Salsicha. E bisteca. E esse mês a nossa compra deu R$504,64. Organizei as compras, né, gente. Na dispensa e na geladeira. Aqui no canal já tem vídeo de limpeza e organização na dispensa. Vou deixar na descrição pra quem quiser conferir. Agora eu vou fazer o almoço. E aí, hoje eu vou fazer um creme de mandioquinha, gente. Super rapidinho. Que é uma delícia. E é bem nutritivo, né. Que mandioquinha é muito bom, né, gente. Pra saúde. Então aqui estão os ingredientes. Aqui tem seis mandioquinhas cozidas, tá. Com duas xícaras de água. Sal. Meio gomo de linguiça calabresa. Mas se você quiser, pode usar bacon. Pode usar carne moída. Ou pode usar franguinho desfiado, tá bom. Timichurri. Uma xícara de leite. Salsinha. Meia cebola aqui, ó. Picadinha. Uma caixinha de creme de leite. E manteiga. Então aqui no liquidificador, eu vou bater as mandioquinhas. Uma xícara de água. Aí você reserva a água que cozinha as mandioquinhas, tá bom. Vou colocar aqui. E uma xícara de leite. Agora é só bater no liquidificador. Eu coloco a primeira opção pulsar, tá, gente. Porque ela é mais forte. Agora eu misturo, ó. Agora aqui na panela, eu vou colocar a manteiga. Deixar ela derreter. Agora que derreteu bem a manteiga, eu vou colocar a linguiça calabresa. Eu gosto de fazer com manteiga, gente, porque deixa um gostinho muito bom no creme de mandioquinha. Agora eu vou deixar essa linguiça aqui, ó. Fritar. Olha só, gente. A linguiça, ó, tá bem fritinha. Agora eu vou colocar a cebola. Deixa ela dar uma leve dourada. Agora o creme de mandioquinha, que eu bati aqui, ó. Gosto muito, gente, de creme de mandioquinha. Tá uma delícia. E aí, como eu falei, se você quiser colocar frango, beco, carne moída... Agora, ó, eu vou acrescentar o creme de leite. Vou colocar sal. Eu cozinhei as mandioquinhas só com água, tá? Vou colocar o chimichurri aqui, ó. Se quiser, pode pôr pimenta do reino também. Eu gosto do chimichurri, porque ele é um temperinho mais completo. Vou misturar. Agora eu vou apagar o fogo. Vou colocar aqui, ó, salsinha. Vou tampar a panela e tá pronto o creme de mandioquinha. Almoço prontinho. Olha só, gente, que delícia o creme de mandioquinha. Se tivesse um pãozinho, né, era uma delícia também molhar aqui no pãozinho ou uma torradinha. Aí, pra acompanhar, tem aqui, ó, um suco de uva. Então, vou comer aqui. Graças a Deus, pelo pão de cada dia, né, por Deus estar sempre nos abençoando. E daqui a pouco eu volto, tá bom? Hora da sobremesa, ó. Tô comendo aqui mousse de leitininho. Tem a receitinha no último vídeo, tá? Que tá aqui no canal. Olha que delícia, gente. Minhas futuquinhas estão aqui, ó, gente. No sofá, só de boa. Putuca, não deixa eu mostrar ela. Só de boa, né, Memel? Fala, tô de boa aqui. Enquanto minha mãe arruma a casa, faz comida. Porque eu sou vida boa. Tá com sono, querida? Agora eu vou lavar a louça, limpar o fogão, limpar a cozinha, né, gente? Pra deixar tudo brilhando. Agora lá. Eu vou lavar a louça, né, gente? E aí Próximo dia 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 Próximo dia